Olá galera, eu sou o Rods, esse é o canal Rods na Garagem. No vídeo de hoje a gente vai fazer a troca do filtro de ar da Z300 do meu filho Marcelo. A troca do filtro de ar da Z300 é uma tarefa bastante simples e rápida. A gente só vai precisar retirar aqui algumas carenagens e já consegue acessar o filtro, retirar ele e fazer a troca. São necessárias apenas algumas chaves hexagonais aqui, Allen e uma ponta Phillips para retirar os parafusos. Nós vamos usar aqui um filtro da marca Brandy específico para essa moto e um pouco de sobra de óleo do motor que é para umidificar o filtro e reter melhor as partículas de poeira na malha de espuma dele. Primeiro, retira essa cobertura lateral que fica aqui embaixo do banco. Apenas um parafuso e alguns plugs de encaixe. É preciso puxar ela para fora. Com cuidado para não quebrar a peça de plástico, mas apenas encaixada. Agora são três parafusos Phillips na tampa da caixa de ar. Retira a tampa e ali já se vê a lateral do filtro de ar, que é esse filtro de espuma. Puxa o filtro de ar da caixa e aqui do outro lado você pode ver a sujeira de 10 mil quilômetros rodados com esse filtro. Tem que desmontar a armação do filtro de ar. Ela é apenas encaixada, é só puxar. E agora retira a espuma velha e mantém as duas armações. Esse é um filtro embebido em óleo, então é preciso colocar um pouco de óleo de motor na espuma antes de remontar a estrutura para colocar na moto. A melhor maneira para não se sujar muito é aproveitar o saquinho de plástico onde vem o filtro e colocar uma tampa de óleo ali dentro. Despeja o óleo na espuma. E amassa ela bem para distribuir por todo o filtro. É importante que não fique respingando. O óleo deve ficar entranhado na espuma do filtro. Em toda ela. Por isso amassa ela bem para distribuir o óleo por toda a espuma. Vamos colocar mais uma tampinha porque apenas uma não deixou a espuma embebida o suficiente. A remontagem do filtro é colocar a espuma entre as duas estruturas e fazer os encaixes. Agora é só recolocar na moto. Encerrando a tarefa, remonta as carenagens laterais. Primeiro a tampa da caixa de ar e encaixe. A carenagem lateral tem vários encaixes. Precisa ser plugados. E depois um parafuso. Nenhum trabalho está pronto enquanto a moto está suja. Então vamos dar uma limpada nas marcas dos dedos de óleo aí na lateral. A gente está usando um produto de limpeza seco. Bom galera, está pronta a troca do filtro de ar da minha Z300. Se você gostou desse vídeo compartilhe com seus amigos nos seus grupos de WhatsApp grupos de Facebook com seus amigos que têm motos sejam elas uma Kawasaki ou não e se inscreva no canal para fortalecer o nosso trabalho e nosso crescimento. Você assistiu até aqui meu muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo do canal Rods na Garagem.